SW4 Diamond 2023, entendo o caso do SUV diesel mais vendido do Brasil na versão mais completa e mais luxuosa, né? Que essa 23, ela teve uma atualização, né? Com o modelo 24, que ela ganhou uma multimídia nova, vou mostrar aqui pra vocês, que eu acho ela feia, até ela tem a aparência de Xing Ling e tal, essa aqui ainda é a multimídia bonitinha, JBL, ainda tá no plástico, olha só que coisa linda e essa unidade em específico tá com algumas coisas muito legais, tá? Eu já até fiz vídeo de uma Diamond pra vocês, uma 00KM, tava no estacionamento lá da Saga Toyota, eu gravo lá, né? E, bem, caralho, muito escuro, não deu pra fazer um vídeo tão bacana, mas essa aqui, era pra fazer um vídeo muito bacana pra vocês, tá? Mas, enfim, antes de iniciar o vídeo, eu tô aqui, diretamente do Van Veículos em Água Branca, Piauí, se você tá vendo esse vídeo aqui e quiser, assim, eu suponho que até o momento que eu estou gravando aqui, ela não esteja vendo, porém, não sei, né? Vai que quando você tá assistindo, ela já tá vendo, manda quente aí, quem sabe eles vendem, mas, ó, cara, aqui a estrutura é imensa, diretamente de Água Branca, Piauí, ó, tem moto, carro, caminhonete, tem uma D20 zona ali, 0KM, gravada pra vocês, hein? Mas, enfim, só pra mostrar pra vocês aqui, que o estoque do homem é muito bacana, então eu recomendo, tá? Se você é aqui de Água Branca, Piauí, tá querendo comprar seu carro, sua moto, mas que eu recomendo vir aqui no Van, tá? O número pra contato vai tá aí na descrição, como Instagram da loja, enfim, só você abrir a descrição, eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio aqui, beleza? Mas olha só que bacana essa Diamond aqui, nesse preto, assim, se eu fosse comprar uma Diamond hoje, seria ou preto, tá? Ou o cinza dela, que o cinza, ele justamente, é... O preto, obviamente, o teto vai ser na mesma cor do veículo, né? Que nas Diamond, se você comprar uma branca, uma prata, o teto vai ser preto e o restante do veículo vai ser na cor que você comprou, né? No prata. Já a preta, não, né? A preta, ela é tudo a mesma cor e a cinza também. Isso que eu acho muito bacana, então eu não gosto tanto dessa diferença de cores, não, beleza? E, bem, a Diamond é um veículo mais que... muito bem acertada da Toyota, justamente porque, além dessa frente muito bacana, só que legal, essa lente dela é sensacional, né? Como vocês podem ver, isso aqui é... a seta dela não é aqui, se você ver uma SW4 Diamond com a frente da Diamond pisca na seta aqui, tá errado, tá? A seta dela corre e é só aqui nessa região que também é o DRL dela, tá? No caso aqui, tudo LED, vamos ter aqui o símbolo de vida, beleza? É, pra todos os radares do ACC, L e tal, ela quase que dirige sozinha. Ela não dirige sozinha, ela te mantém na faixa, beleza? Bem bacana isso aí. Enfim, aqui dentro, vocês podem ver que é tudo no plástico preto, né? Mas essa região aqui, cara, é só que bacana, é tudo no Black Piano, tá? De SW4, se você quer com essa frente aqui, não tem só a Diamond, você também consegue comprar a GR. Que a GR, ela vai ter essa mesma frente aqui, porém muda a roda. Olha só que roda bacana, eu acho que casa muito bem com o carro, tá? Ela já vem montada nos Bridgestone, olha só que bacana. Nos 265,60, aro 18. Ou seja, as rodonas dela aqui, aro 18, a medida vai ser a mesma pras quatro rodas, beleza? E ela é freio a disco nas quatro rodas, coisa que na Hilux só é na GR, beleza? Então, se você quer uma caminhonete aí pra mais segurança, né? Beleza, aqui, rapaz, a segurança aqui não vai faltar. Aliás, Airbag, vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá com essa películazona aí, olha só que coisa chique. Ficou muito bonita, tá? Muito executiva. O cara, olha assim, acho que é alguém diferenciado, né? Alguém do governo. Olha, que bacana, cara. Muito legal. E olha só que legal uma coisa também, que só vem na Diamond e na GR, é justamente o teto preto, tá? Que dá um ar muito luxuoso pro carro. Antigamente não tinha, tá? Só veio ganhar, quando chegou a Diamond, se não me engano, em 22, começou a chegar as primeiras Diamonds. E elas começaram a ter, além de ganhar o teto preto, né? Que ganhou essa frente aí também. Muito bacana. As primeiras Diamonds dessa geração aqui, tá? Vai muito chique, olha só que legal. Essa unidade em específico, tá? Já passando aqui pra traseira, mostrar um pouquinho da traseira dela pra vocês. Os símbolos, que no caso seria cromada de fábrica, né? No preto fosco. Que deu um ar aí. Muito chique pro carro. Você nem vê o que tá aqui, né? Muito bacana também. O símbolo da Toyota. Porém, a régua dela, que em outras versões seria cromada, nela já é um Black Piano, tá? Original de fábrica. Bem bacana. Lanternal na traseira é todo em LED, beleza? E bem, aqui é o farol de neblina. Enfim, bem bacana, né? Não ande com isso aqui ligado no meio da rua que você segue quem tá atrás. Porta-mala se abre tanto no botão, tanto no chute aqui embaixo, tanto na chave, beleza? E você fecha aqui no botão ou no chute. Porém, eu não consegui. Enfim, tem algumas coisinhas aqui, mas dá pra mostrar o porta-mala, beleza? Que com essa fileira rebatida, que ela é sete lugares, tá? Como vocês podem ver aí. Olha só que bacana. Uma coisa bem legal dela também é justamente a interna branca, né? Que sempre veio nas diamonds. Mas, olha só que legal. Ela é sete lugares, essa unidade aqui em específico. E, ó, com os bancos assim, são dois bancos, né? Com os bancos assim, são 120 litros de capacidade. Eu sei que não dá pra comparar, mas aí no canal também gravei uma GLS 450 pra vocês. Com os sete lugares nessa posição aqui, ela ainda tem 300 litros de capacidade. Ou seja, se você tá precisando de um SUV muito grande, com uma boa capacidade, mesmo com os sete lugares, vai na GLS, né? Porém, se porta-mala com as sete fileiras não for uma preocupação, com a terceira fileira não for uma preocupação pra você, a diamond também vai muito bem, cara. 120 litros dá pra levar bastante coisa aqui. Se ela tiver rebatida, são 500 litros de porta-mala, tá? Muito bacana. Enfim, tudo meio forradinho, você não vê lata, você não vê nada por aqui, tá? E aqui temos o subzão da JBL, que na SW4 fica aqui na tampa traseira, tá? Antigamente eu até achava que eram 10 auto-falantes na SW4 e 8 na Hilux, porém é tudo a mesma coisa, tá? Bem legal. Enfim, fechou o porta-mala pelo botão? Você pode fechar pelo chute também, tá? Tem os adesivos aí, bem bacana. Enfim, tancão de combustível, só diesel S10, tá? Não inventa de colocar diesel sem vergonha aqui não, você pode até colocar, né? Porém, os resultados não vão ser os melhores. Mas são 80 litros, tá? O que vai dar uma autonomia aí, muito show pro carro. Vou entrar aqui na terceira fileira, na segunda fileira no caso pra vocês, mostrar um pouquinho mais. Mas a GoPro, rapaz, eu dei uma configurada nela, eu acho que não tá tão escuro aí, beleza? Mas se fosse normalmente com essa película aqui, rapaz, a GoPro você não tá enxergando nada aí, né? Mas enfim, o couro do banco aqui traseira, ele é perfurado aqui, onde vão os ocupantes das laterais, tá? Muito chique isso aí. Mas não tem resfriamento como o banco da frente, tá? Aqui tem, muito bacana, isso aqui pra um dia quente, não tem coisa melhor. Poderia ter aqui atrás também? Poderia, né? Porém, a dona Toyota não quis colocar. Você abre aqui, ó, tem duas USB-C aqui, beleza? Então você não vai sofrer aí pra carregar seu smartphone, alguma coisa assim. Além de ter ali na frente, também vai ter aqui atrás, tá? Com um porta-trequinho aqui e mais nada aqui embaixo. Nas SW4s mais antigas aqui, eram um porta-copos, tá? Bem bacana isso aí. Vocês estão vendo isso aqui? Esse banco, tá? Essa fileira vai pra frente e vai pra trás, além de reclinar esse banco aqui, cara. Que é muito bacana isso aí pra viagem. É um conforto sensacional. Sem contar que o banco tem um apoiador de braço aqui e dois porta-copos. Muito bacana. O SIM 3 pontos e o apoiador de cabeça é pra todo mundo, tá? Sem contar que aqui temos o controle do ar-condicionado, beleza? Que ela vai ter a saída aqui no teto. E o LEDzão dela, sabe que legal? Ela vem LED de fábrica, cara. Isso aqui é muito chique. Temos aqui a alcinha PQP, tá? E olha só que legal, o airbag, ele é de cortina, tá? Tem airbag pra todo canto aqui. A segurança é total. Sem contar nas alcinhas PQP, né? Que tem aqui. E olha só que legal, além de ter a alcinha PQP aqui, também temos ali atrás, contando também com a saída de ar aqui pros ocupantes da terceira fileira, beleza? Bem bacana. E sem contar aqui na porta, né, cara? Vocês podem ver. É tudo um plástico, sim. Mas é um plástico muito bem feito. Você não vê rebarba, é tudo muito bem encaixadinho com a fitinha de LED. Tem, não é uma fita, né? É um LEDzão aqui, que ele é branco, você regula a intensidade. Não tem como regular cor, né? Mas ele tem aqui nas portas da UAR. Bem chique pro carro. Sem contar nesse LED, também temos esse LEDzinho aqui no pé, que ela não vai ter iluminação no pé. Essa aqui já tem, tá? Tanto aqui, tanto lá na frente. Aí, ó, pros ocupantes traseiros. Clástico, como eu falei pra vocês, né? Essa aí, de Anderson, que é a JBL, porta-copos. Com um porta-trecos e um black piano aqui, muito bacana, tá? Com o vidro, que ele é automático, um toque, um toque, um toque, um toque pra descer. E bem, né? Todo acabamento que vocês estão vendo aqui. E couro, né? Vai ser o mesmo... Na verdade, uma tonalidadezinha diferente, tá? Mas vai ser basicamente a mesma cor do banco aqui na porta. Bem bacana. E olha só uma coisa aqui, que ia passando o batido, tá? É... Essa aqui é um projetinho, tá? É um projetinho muito bacana. Só não tá mexida no motor ainda, tá? Mas, ó, só que legal. Essa parte inferior aqui, nas SW4s normais, é... Diamond normal, é num plástico preto, cara. Muito feio, tá? Quer dizer, não é muito feio. É que, assim, isso aqui ficou muito chique, tá? Ficou de muito bom gosto. Dá realmente o ar de um carro muito mais premium do que ela é, né, cara? Só que legal. Muito chique. Isso aqui é coisa de carro alemão. O carro alemão faz isso, né? Não deixa um plásticozão grotesco aqui. Bem bacana, tá? Muito bonita. E a roda, ela tá no Black Piano, né? Essa parte de dentro, né? Essa parte aqui, é... Inferior da roda, tá tudo no Black Piano. Quanto aqui ainda tá no... É... Rapaz, como é? Diamantado. Tá no diamantado com Black Piano. Coisa que na SW4 normal é no cinza. Então, pra gente, é muito chique. Sem contar nessa parte aqui também, tá? Que aqui é no preto. É no cinza, é... Meio cor de plástico. E aqui tá no preto. É a mesma cor do carro, tá? Muito bacana. E bem, falando de motor, como eu disse pra vocês, não vai ter nenhuma modificação, tá? Mas vamos ter aqui os 214 cavalos e 50,9 kgfm de torque, beleza? Muito chique. Muito show. Esse aí é um motorzão Toyota que não tem o que dá problema, que tem... Não tem nada pra dar dor de cabeça aqui. Fez as manutenção certinhas. Claro, se não cuidar, se... É... Tacar o carro de um prédio, aí vai dar problema, né? Mas bem cuidadinha do jeito que tá essa aqui, rapaz. Zero dor de cabeça, tá? Mostrar um pouquinho do interior pra vocês, né? Esse projetinho tá com os ledzinhos azuis ali no pé. Que poderia vir de fábrica? Poderia, né? Porém, não vem. Enfim. Pisou no freio. Ela liga. Auto LSD. Diferencial dela é autoblocante. Olha só que bacana a iniciação da SW4. Enfim, cara. Muito chique, muito show. O interior aqui, mesma coisa das SW4s. Mas normais, por assim se dizer, tá? É... A gente pode ligar aqui os led, mano. Mostrar pra vocês. Aqui, né? Vai ter um couro, tá? Couro aqui é muito bacana, cara. Ela vai ter muito couro. Tanto nessa região, tanto aqui, tanto aqui, tá? Muito chique. Camerazinha de ré, ela vai ser 360 graus. Olha só que bacana. Com o ângulo de esteço, tá? Muito chique. E o câmbio aqui é automático de 6 velocidades. Aqui, né? Vai ter todas as regulagens de ar-condicionado e multimídia. Sendo essa região aqui o 4x4 dela, tá? Muito bacana. Aqui é o controle descido em rampa. E aqui, rapaz, é um dos diferenciais da linha SW4. Tá aqui em toda a linha vai ter o resfriamento de banco que você controla por aqui. Isso aqui, rapaz, não tá lousão. É bom demais. Vamos ter um carregamento aqui por indução, tá? Muito bacana. E aqui um porta-trequinha. Olha aí, que bacana. Com o óculosão, rapaz, um high-band aí. Bicho, é bom. O cabelozão, como eu falei pra vocês, né? O ar-condicionado dela é digital do Allzone. Olha só que bacana. E a multimídia, tá? Com Android alta, com K-Play. Enfim. Falando em som, vai ter um teste de som aqui agora pra vocês. Então vamos lá pro teste de som. Tá conectado no Bluetooth. Me diz a verdade. Uma vez, seu coração foi tão fovarde. Mas aprendi com presente, final e finito. Para nós dois. Saudade da minha morena, chorei. Vai na raquegada, eu chorei. Paga tudo e vem, que a gente ainda pode ser feliz de novo. Sai o calor e amanhã senta a moreninha, minha mãe. Ela, né, cara? O grave, sensacional, qualidade, excelente. Eu gosto demais desse JBL. Muito bem acertado, beleza? Bem bacana, né? Ó, Madre Pérola no volante. Couro. É um couro mais fino. Não chega a ser couro napa, mas é um couro mais fino, tá? O somzão JBL aí. Bem bacana. Enfim, é um projeto muito show. Dá pra você fazer na sua SW4, tá? Uma coisa que eu não citei. Mas o estribo dela também é pintado na cor do veículo. Essa parte daqui, tá? Também é pintado na cor do veículo. Então some, tá? Some, some, some. Um negócio assim que eu faria elétrico, é o estribo, tá? Eu não gosto muito da estética do estribo. Mas do jeito que ficou essa daqui, hum, a bicha tá chique demais. Beleza? Enfim, é um projeto muito chique. Muito show. Se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários que a gente responde, tá? Se você quer comprar, manda quente aí. Ela não está à venda, tá? Mas manda quente, vai que, né? Às vezes você joga uns 540 mil, vem, gente, né? Mas enfim. Muito bacana, tá? Projetinho muito show. Eu recomendo fazer na sua SW4. Eu super faria na minha, porque ficou muito bacana, beleza? Então é isso. Obrigado ao Dom ter deixado eu gravar. Obrigado, Van, ter deixado eu filmar essa máquina aqui. E como eu disse, você é de... Ó, o Camaro ligou ali. Se você quer comprar, você... Cara, mesmo morando lá no sul, quero comprar. Manda a plataforma certinho, né? Todos os contatos vão estar aí na descrição do vídeo, beleza? Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E fala...